Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, eu cumprimento você ouvinte da palavra de Deus aí do canal Ebenezer Oficial, eu creio, eu acredito que Deus hoje tem uma palavra para a sua vida, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que está com sua Bíblia aí, você que tem Bíblia, você que anda com a sua Bíblia, abra a palavra de Deus em Abacuque 3, amém? Abacuque capítulo 3, que diz assim, a oração do homem de Deus, então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo, isto é, sobre forma de cântico de confissão. O Senhor, eu ouvi falar da Tua fama e tremo diante dos Teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado, faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Assim que estejais irados, lembra-te da Tua imensa misericórdia, amém? Glória a Deus. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o profeta Abacuque, que no momento estava tendo o povo em si, o povo de Deus estava se corrompendo, se perdendo, como sempre. Eu costumo dizer que o povo de Deus, principalmente da Bíblia, o povo servo de Deus, ele conhece a Jesus, ele serve a Jesus, mas parece que em algum determinado momento da vida, parece que vai se esfriando. E assim era o povo de Deus, que estava se esfriando e que a palavra aqui vai dizer que Abacuque pede um avivamento, que Abacuque pede que o que Deus fez no passado, ele venha realizar novamente, entrando com justiça. E o que me chama a atenção é que Abacuque, ele não chamou a atenção do povo, mas ele quis, ele se posicionou para com Deus. Ele chamou a atenção de Deus, ele orou a Deus, querendo um avivamento, um despertamento, uma justiça vinda da parte do Senhor. E o tema dessa mensagem, nessa noite, é sete passos importantes para um avivamento. Amém? Vem comigo. Quero ser bem breve, quero ser bem objetivo, a respeito de um avivamento sobre a minha e a sua vida. Amém? Vamos lá. Primeiro passo para um avivamento, é o desejo. Ou seja, o cristão, ele tem que ter um desejo de um avivamento. Ele tem que ter um desejo de sentir a presença de Deus continuamente em sua vida. Porque avivamento nada mais é que um desejo de despertamento na vida de um cristão. Tome isso. Temos que desejar, orar, crer para receber um avivamento sobre nossas vidas. Amém? E o desejo deve ser a força motriz de nossas orações para um avivamento. Ou seja, você quer um avivamento? Você quer que algo diferente venha sobre a sua vida da parte de Deus? Saiba que você tem que desejar por isso. Amém? Segundo passo, oração. Amém? A oração é fundamental, ela é importantíssima para os cristãos nos dias de hoje. Amém? As orações impulsionadas pelo desejo são expressões fervorosas de fé. Ou seja, você tem que orar, você tem que crer, você tem que desejar um avivamento espiritual vindo da parte do Senhor sobre a sua vida. Lá em Hebreus 11, 1, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Ou seja, o tempo que você está vivendo nestes dias, eu não sei qual é a forma que você tem vivido, eu acredito e creio que você anela por um avivamento, por um tempo diferente na presença de Deus. Saiba que é através da oração que você vai adquirir um avivamento. Amém? Mateus 21, 22 diz assim, E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. E nessa noite fica a pergunta para mim, para você ouvinte do canal Ebenezer Oficial. Qual é o seu pedido nesta noite para o Senhor? A respeito de um avivamento, um despertamento para os dias atuais na vida do cristão. Fica aí a resposta para você responder. Amém? Terceiro passo, arrependimento. Presbítero Juliano, para ter um avivamento tem que ter arrependimento? Sim, tem que ter um arrependimento. Tem que existir um fruto de arrependimento a não fazer as coisas erradas, pecaminosas deste mundo. Ou seja, não adianta você querer um avivamento da parte do Senhor, sendo que você não está no centro da vontade do Senhor. Saiba nesta noite que nós temos que arrepender de todo o nosso coração, de todas as coisas erradas que nós fizemos. E pedir a Deus misericórdia para que Ele venha com um avivamento sobre nossas vidas. Presbítero Juliano, me dê um exemplo de fruto de arrependimento na Bíblia. Vamos lá. Eu quero dar um exemplo aqui sobre Davi e Saúl. Davi quando peca com Betseba. Ele cai de joelhos, pede perdão por causa dos seus pecados. E pede para Deus não retirar o Espírito Santo da vida dele. Ou seja, a presença de Deus da vida dele. Porque naquele momento, Davi reconhece que sem a presença de Deus na vida dele, Ele não é nada. E não muda nos dias de hoje. Nós temos que saber que nós não conseguimos sozinhos. Que nós não vamos conseguir enfrentar este mundo e as adversidades deste mundo sozinho. Para você que está me ouvindo nesta noite, neste dia, nesta hora, saiba que se você errou, se você pecou, se você quer um avivamento sobre a tua vida, você tem que reconhecer que sem Deus você não pode fazer nada. E muitas das vezes você está fazendo, se esforçando, mas Deus não está do seu lado. Então saiba nesta noite, que para que um fruto de arrependimento verdadeiro venha sobre a sua vida, é necessário você reconhecer os seus erros, os seus pecados, para que você cresça na presença do Senhor. Outro exemplo foi Saúl, quando foi confrontado pelo profeta Samuel, por que ele tinha pegado as coisas lá dos amelequitas. E aí ele dizia para Samuel que ele tinha pego para fazer um altar para Deus. E sendo que era mentira, que ele já estava fazendo há muito tempo um altar para ele mesmo. Então nós temos que ter cuidado com isso. ninguém barganha a Deus, ninguém engana a Deus. Ele sabe nesse momento quais são as suas atitudes e aquilo que está dentro do seu coração, dentro do meu coração. Por isso, muitas das vezes, um erro gigantesco do cristão, do crente, do homem, é não saber reconhecer que precisa de ajuda, que muitas das vezes ele está caído, que ele está prostrado, mas ele não abre mão de reconhecer os seus erros. E é necessário que nós venhamos ter um verdadeiro arrependimento, ou seja, uma mudança de dentro para fora. Amém? A mudança tem que ser de dentro para fora. Peça hoje, peça nesse momento para que o Senhor comece a trabalhar de dentro para fora. De dentro para fora. Amém? Quarto passo. Santidade e retidão. Provenientemente de nossos desejos, orações e arrependimentos, ocorrerá uma mudança para um estilo de vida mais santo. Lá em Tiago 4,4, diz a respeito para a gente ter cuidado, na verdade, com as amizades do mundo. Ou seja, você quer andar em retidão, você quer andar em santidade para ter um avivamento, escolha as suas amizades. Escolha com quem você quer andar, com quem você abre a porta da sua casa para que você receba essa pessoa. Quer um avivamento? Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda falando com as pessoas, porque não é todo mundo, irmãos, que deve saber da sua vida. não é todo mundo que compreende aquilo que você está passando. E simplesmente, se você dobrar os seus joelhos, entrar para o seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar a Deus, Deus trará vitória para a sua vida. 1 Coríntios 11,1 diz assim, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Quem disse isso, presbítero? Paulo disse isso, ou seja, seja imitador de Cristo, tenha santidade, tenha retidão para que um avivamento venha sobre a sua vida. Amém? Vamos lá. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos deste mundo. E é o que é o certo, queridos. Não é porque a gente tem que, nós estamos no mundo, que nós pertencemos ao mundo e temos que fazer o que o mundo faz. Nós temos que ser a diferença. Eu ouvi isso uma vez e tomei isso para mim. As pessoas hoje estão interessadas em ver verdadeiramente Cristo em você. Muitas das vezes nós pregamos, nós anunciamos o Evangelho, falamos que Jesus nos cura, liberta, restaura, transforma, purifica, santifica, dá uma nova vida, dá uma nova oportunidade, nos conduz ao caminho da salvação. Mas eu quero te dizer nessa noite, para você que está me ouvindo, as pessoas hoje estão interessadas em ver Jesus dentro de você. Por isso, seja exemplo, seja diferença, por onde você passar, por onde você estiver, que você seja a diferença no meio da multidão. Seja a diferença no meio da multidão. Vamos lá, falta mais três tópicos e eu finalizo. Amém? Quinto tópico, evangelização. Uma igreja arrependida, cujos pecados tenham sido perdoados e cujos membros tenham sido santificados. A partir do momento em que o avivamento estiver na sua vida, você terá sede de almas para o reino dos céus. Eu acredito num avivamento que está vindo sobre a igreja, está vindo sobre a minha vida, está vindo sobre a sua vida, está vindo sobre a igreja nestes dias, mas saiba de uma coisa, obra de avivamento vai ser quando você começar a anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, para as pessoas saberem que Jesus Cristo é o caminho à verdade e à vida. E que ninguém, ninguém, a Bíblia fala que ninguém faz intercessão por nós a não ser Jesus. Não existe outro caminho, outro nome em que devemos ser salvos a não ser por Jesus. Por isso, nessa noite, tenha sede de ganhar almas para Jesus. Isso é fruto de um avivamento na vida de um cristão. Amém? Com amor, sem hipocrisia, o que você aprende na igreja tem que ser visto fora da igreja. Amém? Aquilo que você aprende, aquele amor que Jesus te deu de verdade, aquele amor de perdão, aquele amor de vem cá meu filho, eu te amo, você tem que transmitir isso fora das quatro paredes da igreja. Amém? Glória a Deus. Tem uma frase aqui que eu escrevi e quero compartilhar com os irmãos, que a salvação de almas é o supremo propósito de um avivamento. Ou seja, a salvação de almas é o supremo propósito de um avivamento. Se você está avivado, se você está cheio de Jesus, você quer transmitir isso, você quer transbordar isso, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Penúltimo passo para um avivamento. Sinais e maravilhas. Nos últimos versículos do Evangelho de Marcos, Jesus falou aos seus seguidores, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, aqueles que crescem seriam salvos e aqueles que não crescem seriam condenados. está lá em Marcos 16, 16. Então, nos versículos 17 e 18, acrescentou, preste bem atenção, sinais e maravilhas. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Ou seja, se você está avivado, se você tem a presença de Deus sobre a sua vida, saiba que nessa noite, se você não sabia, você vai começar a saber nessa noite, que a presença do Todo-Poderoso, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está sobre a minha e sobre a sua vida. Para que nós venhamos proclamar a libertação àqueles que andam presos neste mundo. Amém? Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo preste bem atenção nisso e sobre todo o poder do inimigo. nada lhe fará dano. Ou seja, queridos, não existe dúvida, não existe incerteza para quem está na presença de Deus. Não existe circunstâncias contrárias ou pode até parecer circunstâncias contrárias ou uma situação difícil, mas saiba que dentro de mim e dentro de você existe um poder e este poder é a presença do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. por isso, nessa noite, declare libertação, declare cura, declare o avivamento, declare o amor de Cristo que foi pago na cruz do Calvário por mim e por você. Comece a anunciar. Tenha sobre a sua vida poder e autoridade. E não é o presbítero juliano que está dizendo isso, é a palavra do Senhor. dentro de nós existe este poder. Comece a girar a chave de autoridade e poder tendo sabedoria, entendimento e discernimento para anunciar a salvação e a libertação aos cativos. Amém? Sétimo e último tópico. Amém? Para um avivamento a gente tem que ter a celebração. Eu acredito e creio que para você que seguiu todos esses passos você tem que ter celebração na sua vida. O que é isso presbítero juliano? Você tem que celebrar alegria, paz, a presença de Deus ao redor daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Em qualquer situação celebre o amor de Cristo. Independente de qualquer situação celebre o amor de Cristo. O verdadeiro avivamento se desenvolve em uma verdadeira explosão de alegria. Ou seja, queridos, o importante é você ter o nome escrito no livro da vida. Tenha uma alegria contagiante a respeito disso. Se alegre disso por você ter o nome escrito no livro da vida. Seja um crente cheio do Espírito Santo feliz da vida por ter tido a oportunidade de conhecer a Jesus e anunciar as boas novas. Ao sentir a libertação dos seus pecados testemunhar a salvação dos perdidos e ver milagres de cura e libertação perante os próprios olhos. Sobre os crentes muitas vezes são impulsionados em brados de louvor cantos de alegria e conversas entusiásticas sobre Jesus. Ou seja, se você recebeu este amor se você tem essa alegria você tem obrigação de transmitir essa alegria seja em qualquer tipo de situação você se torna um adorador em qualquer tipo de situação. Presbítero Juliano mas a minha situação hoje o Senhor não conhece eu não conheço mas Jesus conhece e eu quero te provar dentro da Bíblia que independente da situação você tem que continuar celebrando a alegria de Jesus na sua vida. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo que está lá em Atos 16, 24 que diz assim para a gente finalizar depois de serem severamente preste bem atenção Atos 16, 24 depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão por volta da meia-noite quem presbítero Paulo e Silas estavam orando orando e cantando hinos a Deus e outros presos o ouviam de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram ou seja Paulo e Silas diz a palavra aqui que eles foram severamente açoitados e mesmo assim olharam um para o outro e falaram vamos louvar orar e cantar hinos então independente independente da situação que você se encontra para que um avivamento venha sobre a tua vida um verdadeiro avivamento não é um avivamento passageiro que eu estou falando é um avivamento constante sobre a sua vida saiba que em qualquer tipo de situação você tem que ser um adorador amém faça como Paulo e Silas fizeram coloque isso em prática na sua vida siga tem mais muito mais passos importantes para um avivamento na vida de um cristão eu separei esses sete tópicos e que você possa praticar que você possa meditar na palavra do Senhor e tomar posse da sua vitória e saber que um avivamento ele não pode ser passageiro na sua vida um avivamento ele tem que ser constante na sua vida independente da situação adore ao Senhor glorifique o nome do Senhor amém que você possa ficar com essa palavra que você possa ficar com essa mensagem em seu coração amém glória a Deus e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus E a Deus